Música O último dia 4 de agosto inaugurou aqui no município de Cacoal a Clínica Odontológica Aster que fica localizada aqui na rua General Osório com a Marechal Rondon Vamos conversar agora com a Franciele, ela que é proprietária aqui do local Franciele, como é que surgiu essa ideia de montar esse empreendimento aqui no município de Cacoal? Bom, eu e os meus pais, a gente já tinha esse sonho, então resolvemos colocar isso em papel e logo depois quisemos fazer a montagem da clínica Então aí fomos começando a fazer a montagem e aí dia 4 fizemos a inauguração Quais serão os procedimentos oferecidos aqui? Os procedimentos são clínicos, né? Todos os procedimentos e a parte estética também A população que precisar fazer os atendimentos odontológicos, como é que faz? Tem que fazer um agendamento, tem um telefone para que possam entrar em contato? Sim, vamos fazer o agendamento com a nossa secretária Luane O telefone para contato é o 699205353 Fica aqui nas proximidades até da Previ Norte, quem não souber identificar direitinho, fica aqui ao lado Sim, fica no mesmo prédio, só que é na General Osório No bairro Princesa Isabel? Isso, no bairro Princesa Isabel Quais os horários de atendimento? Os horários de atendimento são das 8h ao meio-dia e depois das 14h às 18h e aos sábados das 8h ao meio-dia Pessoal, você que queira fazer o seu tratamento odontológico, a hora é agora, nesse novo empreendimento que chega em Cacoal para somar juntamente com a população As imagens são de Samuel Costa e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Soruí Música Música